Olá sou o Mi e vou apresentar para vocês aqui nesse vídeo é o sistema de alertas online sistema de alertas online com sms é um serviço de alertas online de alarmes onde o cliente vai instalar o alarme e quando esse alarme disparar ele vai enviar um sms com a possibilidade de você verificar a situação da planta com o nosso aplicativo Bahia Escada o Bahia Escada é esse aplicativo o seguinte aqui eu editei a planta da minha casa no caso aqui essa casa é fictícia não é minha casa não eu peguei essa planta e aqui representa a minha casa no caso o usuário então eu editei aqui as posições e vou referenciar então cada posição sensores que eu vou disponibilizar na minha casa e eu salvo então esse arquivo de bitmap como chamado default o arquivo bitmap default ele é o arquivo de background do arquivo do Bahia Escada então vamos aqui já abrindo Bahia Escada podemos ver aqui o Bahia Escada ele é um serviço supervisório aplicativo para supervisório não industrial embora possa ser usado na indústria ele é dedicado a um sistema mais flexível para aplicações gerais então no Bahia Escada a gente pode criar os objetos que vão representar o estado dos sensores os valores dos sensores ou podemos alterar o background e aqui podemos até simular os objetos tem essa nova função que é importado desde o servidor então vou mostrar para vocês agora a questão de de como usar isso o procedimento é criar uma planta é o que acabamos de mostrar a planta foi criada agora vamos abrir o Bahia Escada com a planta do fundo acabei de mostrar como foi aconteceu a ao arquivo de fogo está na mesma parte do Bahia Escada que ele vai fazer com o background como um fundo e agora vamos acessar o site do serviço que eu tô disponibilizando e o site do serviço é o seguinte você vai acessar pelo browser lembrando que o Bahia Escada Bahia Escada ele está aqui no meu desktop que eu sou cliente eu estou simulando a posição do cliente no caso o cliente que vai usar o serviço então aqui está o Bahia Escada e vou acessar pelo browser então o Bahia Escada está localmente no meu desktop eu vou acessar agora o browser e vou navegar até no sistema de alarmes online eu vou então registrar no sistema o usuário eu vou dar um nome diferente do usuário aqui vamos supor que seja Manoel o nome do usuário é Manoel Manoel o usuário é Manoel e a senha do Manoel vai ser senha senha o fone vai ser um fone fictício e o e-mail é e-mail arroba e-mail fictício também então aqui vamos lá nesse site vamos registrar criando a conta a conta do Manoel que está sendo criada então automaticamente depois de criar a conta do Manoel foi criado uma página de gerenciamento do Manoel então o Manoel tem vai poder adicionar um objeto excluir um objeto onde aqui ele tem uma página de contato dele uma tabela de processos e equipação de sair do sistema no caso o que acontece cada objeto que ele vai registrar nesse serviço ele tem esse objeto vai verificar o estado em que está o sensor na casa dele então aqui na tabela de processo clicando aqui é o Manoel vai observar que ele não tem nenhum nenhum objeto registrado então agora o Manoel vai adicionar um objeto para ele trabalhar com rastreamento então aqui tem os usuários que é o Manoel Manoel a senha não deve ser alterado isso porque ele só funciona se tivesse a senha e ele vai então vamos criar um objeto com código vamos dar o código 001 esse objeto que é o identificador do objeto e vamos dar um nome vamos então o Manoel aqui que caso seria eu ficticiamente ele vai então catalogar na planta do Bahia escada um objeto aqui temos a varanda a varanda ele vai pôr então na varanda um objeto vai ser registrado que vai verificar continuar verificando o estado desse objeto no caso um sensor vamos colocar como sensor de presença eu vou dar o nome do objeto como sensor de presença número 1 e no caso para me registrar aqui eu tenho que saber em que lugar lugar da planta eu vou pôr a posição desse objeto então movendo o seu mouse aqui no nosso editor que é do Bahia escada você movendo o mouse você observa que aqui no canto neste canto que é a esquerda inferior ele movimenta as posições da coordenada então vamos lá vai escada movimenta lá no dedo do do retângulo da varanda eu vou colocar então 40 40 30 40 30 eu vou eu sei que tem uma posição boa então vou colocar ali 40 30 uma posição boa e aqui eu vou é podemos registrar como os dois tipos de objeto tag status ou tag flores o tag status para objetos de dois estados e tag flores para sensores com valores de número de vírgula flutuante ou valores inteiros no caso o sensor de presença ele tem apenas dois estados ativo e nativo então é normal disparado então vou colocar como status e vou adicionar o alarme aí o que acontece ao disparar o alarme ao registrar apareceu aqui então objeto de processo de identificador 0001 com o nome sp1 o valor corrente dele é 0 o 7 para 0 estado de alerta é um com um nome essas duas variáveis aqui não precisa modificar nessa nessa questão isso é para um uso futuro de maior procedimento então acabamos de observar que foi registrado online no nosso site no site do serviço um objeto enquanto que aqui na nossa aplicação desktop vamos então trazer para nosso sistema o registro daquele objeto então vamos aqui import from server e aqui temos o ip do serviço pode ser o ip ou dns no caso aqui vamos como é um sistema técnico vamos usar o ip aqui aqui temos o usuário no caso aqui vou registrar então como manuel manuel e manuel usou senha como sendo a senha vamos conferir lá no nosso browser é no brazo tá contato ele é senha mesmo lá no contato é contato é senha mesmo então manual 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 como znm e senha como o password então vamos habilitar para que esse aplicativo chamado baia escada receba do site do servidor do site a cada aproximadamente um segundo vamos aumentar o tempo aqui para 22 segundos a cada dois segundos ele vai estar importando a situação daquele sensor que está lá online enquanto que o sensor na planta da casa estará enviando a cada x tempo esse tempo x de acordo com a um requisito do do sistema estará enviando a situação dele para o servidor enquanto que aqui o baia escada pode estar importando desse servidor para o local para ser exibido aqui nessa tela então vamos habilitar e aplicar ao aplicar então vamos fechar aqui e aqui já apareceu o na varanda então usa continuar o serviço e vamos adicionar um outro sensor na cozinha vamos lá então vamos para o serviço online continuar o manual vai continuar o serviço que adicionar o novo objeto o manual então vai colocar um novo serviço que será o serviço 2 ou a id 2 com o objeto sendo o sensor de gás o sensor de gás e ele vai escolher que esse sensor de gás vai estar na posição da planta na posição da planta na posição da planta que é movendo isso aqui podemos ver que é 200 e 80 por 270 então vamos escrever 1080 por 270 então aqui 1080 por 270 o formato o formato é tag status que é o sensor de dois estados vamos adicionar o alarme então o alarme foi adicionar adicionado lá online o outro objeto foi adicionado e aqui temos dois objetos então aqui podemos observar que instantaneamente já apareceu aqui o novo objeto então a cada dois segundos segundo nosso nosso nossa programação aqui aqui pode dar ok isso aqui é enquanto se edita essa mensagem ocorre o que está em processo de edição mas pode dar ok que não há problema aí estamos essa trazendo então vamos configurar aqui o tempo de atualização vamos configurar aqui o tempo de atualização o runtime para 5 segundos que é praticamente o dobro do tempo enquanto lá ele está importando a cada 2 segundos as tabelas ele vai estar 5 segundos que é mais que suficiente então 2 segundos e exibição a cada 5 segundos esse tempo de importação pode ser configurado de 0 até 5 segundos a capacidade de importação desse sistema depende muito da conexão da internet se sua internet estiver com a má conexão não adianta fazer em tempo rápido então depende muito dessa conexão então podemos inclusive aqui aumentar nosso tempo de importação aplicar ao aplicar automaticamente o tempo de importação atualizado ele é atualizado e temos observar que seu objeto de importação atualização que o objeto é importado a medida que se excluir online automaticamente o objeto aqui vai ser representado é ausente vai ser excluído também porque o que está aqui localmente é exatamente o que está lá online então o trabalho é que no local do sensor onde vai estar o sensor ele vai estar enviando o estado dele é na realidade é ele vai enviar o estado de acordo com a programação dele se ele for um sensor de estado ele só vai enviar o estado alterado que é o sinistro para evitar fazer muita muito envio sem necessidade se ele é um sensor que vai ler valores de vírgula flutuante ou inteiros aí sim ele terá uma necessidade de enviar mais valores com conto é intermitente para atualizar o valor dele então aqui podemos aqui a tabela de processo vamos então excluir então um objeto vamos excluir então o objeto número 2 vamos excluir o objeto número 2 da nossa tabela vamos excluir online vamos excluir online esse objeto e vamos observar como isso é alterado aqui localmente aqui podemos observar localmente vamos excluir o alarme então lá remotamente o objeto é excluído e ele foi excluído lá remotamente é no caso da exclusão é o efeito só aparecerá aqui na reinicialização dele porque ele já não está mais aqui aqui é apenas o o espectro gravado da última do último background como esse sistema não carrega o background constantemente constantemente para verificar essa alteração estamos em caso de edição você tem que reiniciá-lo então vamos fechá-lo e reiniciar ele ele não carrega o background a cada procedimento para evitar o peso do procedimento a questão é que tem que rodar leve e aqui vamos observar e aqui vamos observar que localmente já está excluído então é isso aí o ideal é que no caso da edição adicionando objeto ou exclusão não evitem no caso usar o baís cada concorrentemente a edição do site ele pode ser editado anteriormente e depois de editado a tabela de processos online então sim você pode manter o seu sistema 24 horas por dia ligado esse sistema aqui ele já tem um controle totalmente de desempenho aqui podemos observar que ele tem um controle de desempenho testado monitor de recursos já foi testado com muito muito cuidado aqui vamos abrir o monitor de recursos aqui mesmo que você use ele com uma frequência bem grande esse aplicativo ele não cresce em memória ram ele tem um ele é totalmente linear aqui podemos observar ele é totalmente linear na memória ram na verdade quem fechou foi eu foi o monitor de recursos aqui então vamos abrir o monitor de recursos novamente vamos minimizar aqui e aqui abrindo o nosso monitor de recursos vamos visualizar o desempenho é ele não cresce não cresce na memória ram a ram permanece constante ou seja alguns aplicativos que são feitos com mal feitos eles a medida que eles vão sendo usados ele vai acumulando em ram porque os objetos deles não são destruídos neste caso os objetos são criados e destruídos em cada procedimento por isso a memória ram continua sempre constante então pode ser usado 24 horas sete dias por semana e aqui vamos novamente fechar sair muito obrigado pela atenção espero que tenham gostado no caso aqui vocês podem entrar em contato comigo eu posso instalar esse dispositivo para vocês tanto para a indústria como para casas como para qualquer sistema eu posso adaptar as suas necessidades e não pense que isso é tão caro não isso não é tão caro como parece obrigado obrigado e aí o